Aprecie distraídamente, olha o tema da exposição da Arter. Gente, já começa bem, né? Mais uma exposição da Arter com Ana Isméria e Maísa Pets. E eu tô aqui com a Ana Isméria, essa artista linda, maravilhosa, sempre muito bom, com obras maravilhosas. E vocês não param, né? Esse momento, por exemplo, é um momento que vocês já trazem aí novidades, uma nova série, é assim que fala? Exatamente, querida. Um prazer te receber aqui sempre. Hoje a gente faz a abertura de duas séries novas. As séries a gente nominou como Aprecie distraídamente, porque a ideia é que cada um tenha sensibilidade pra sentir as obras de uma maneira muito particular, muito única. Então eu tô aqui representada por uma série minha que se chama Infinito Particular, que inclusive eu tô levando pra uma exposição em Vancouver na semana que vem. E essa outra série que se chama Vínculos, que fala um pouquinho sobre a minha relação com a maternidade, né? O quanto a gente se vê nos nossos e quanto a gente traz de história no nosso DNA, na nossa educação, na nossa criação. Então é um convite que fica pra você, pra o pessoal, pra vir conhecer essas nossas séries novas. Gente, a arte, ela realmente diz muito, né? Ela diz muito sobre o artista e ela diz muito sobre a gente mesmo, né? Porque eu acho que vocês artistas, vocês trazem uma representação de emoções, sentimentos, da vida. E são essas obras é que trazem uma vida... Eu tô até procurando o termo, gente. Eu acho que as obras, elas trazem a emoção pra dentro de um ambiente. Mas seria essa a ideia? Com certeza. Ela traz emoção, ela traz personalidade. E eu acho bárbaro o quão ela é democrática. Por quê? Porque cada um traz uma bagagem muito única. Então essa leitura da arte, eu tive clientes que choraram ao ver uma fotografia, porque lembrou da casa da avó, clientes que de repente enxergaram coisas completamente diferentes da proposta inicial da obra. Então isso é muito bárbaro, né? Porque é único, é pessoal e único, né? São sensações... Bom, Ana Ismere e Maísa Pets participaram no nosso grandioso Reality Magia da Obra. Maravilhoso. Muitas obras. E isso é muito interessante, porque eu tenho tido a oportunidade de vivenciar essa coisa da arte vista pelo olhar do artista e da gente que convive com ela. Então, por exemplo, aqui nós temos uma fotografia lindíssima que você colocou no gourmet, uma praia com uma rosa. Então eu imagino que aquele teu olhar tem uma série de sensações. E eu, quando eu olho praquele quadro, eu tenho uma série de sensações minhas. Então, isso é muito interessante. E ela tem o poder de, de repente, te transportar pra um lugar onde só você consegue ir, né? Dentro da sua percepção, das suas emoções. É muito gostoso. Pra nós foi um prazer imenso fazer parte do programa e fazer parte da convivência sua e da sua família. Ai, gente, a Ana Ismere é maravilhosa. Bom, agora eu vou apreciar com distração. Vamos lá, aprecie distraidamente. Com essa artista maravilhosa. Ai, mas ela é demais, gente. Maísa Pets. A mulher da arte, da sensibilidade. Meu Deus. Maísa, que exposição, que série é essa? Bom, mais uma, né? Tudo que você faz é lindo. Eu fico constrangida de você falar assim. Não. A gente tem um trabalho na Arter com muito amor, com muita dedicação e com muito profissionalismo. Né? E a gente adora fazer uma amostra por ano, né? Pra inaugurar, vamos dizer, momentos novos, assim, séries novas, né? Então, a gente tá feliz de estar aqui podendo mostrar. Lindo, gente. Mais uma série maravilhosa. Fala um pouquinho dessa série que você traz nessa exposição. Tá. Eu tenho duas vertentes, né? Aqui, nessa amostra. A primeira, a inspiração foi o Marrocos. Então, eu trabalhei muito a geometria sagrada marroquina, né? Os animais, as galinhas, que tudo é assim, a cara do Marrocos. E a outra, assim, são desenhos de pessoas mesmo, inseridos num contexto diferente. Que é um momento novo de questionamento meu, tá? Fala pra gente, a arte, na hora que você cria uma série, é isso? São momentos, é inspiração? Tem hora que você fala assim, eu tô inspirada e aquilo vem? Não, de jeito nenhum. Eu falo que o artista, se ele não trabalha, ele enlouquece. Na verdade, o que que inspira? Não é a inspiração no sentido poético. Alguma coisa te incomoda e você tem que resolver. Então, você estuda, você vai... O desenho, pra mim, esse é o meu processo criativo. O desenho, ele vem depois do texto, depois do estudo. Ele vem fechar e resolver uma questão que, por alguma razão, me incomodou. Incomodar no sentido, não de ser ruim. Às vezes, sim. Às vezes, são questões pesadas, tá? Às vezes, não. Então, não é isso. E não dá, eu sou uma mente muito, muito agitada. Eu tô sempre criando coisa nova. Não, é uma mente agitada, criativa. Mas o artista é isso, né? O artista é essa pessoa que é emoção e que tem esse talento de transcrever a emoção através da arte. Transmuta, é um jeito de transmutar aquele pensamento, aquela energia, pra uma forma. E à medida que isso acontece, é o que eu falo. Quando vem pro espaço positivo, a questão tá resolvida. Aí eu já tô pensando em outra coisa, entendeu? Então, as pessoas, às vezes, falam assim, ah, você não se apega, não. Porque o importante pra mim, Maísa, é o processo. Agora, conta pra gente. Então, parte da série, essa inspiração do Marrocos, a outra, é o mesmo nome? A série tem um nome? Não, eu não tenho, mas assim, eu não batizei muito dessa vez, não. É, a geometria sagrada do Marrocos. E a outra eu chamei de apneia, porque é um mergulho meio na raça, assim, sabe? É um mergulho sem oxigênio. Maravilhoso, gente, é uma artista mesmo. O quê? Olha que presente! Quem chegou aqui, mano? Gente, é filha da Nisméria? É. Meu Deus do céu! Olha lá, filha, filha e neta das artistas. Como é que você chama? Eloísa. Eloísa. Eloísa, o que você acha dessa, da arte da sua mãe, da sua avó? Você gosta? É. Curte. Você tem um pouquinho, você gosta de desenhar, de pintar? Adoro. Ju, é verdade, é? Gosta mesmo, pinta? A arte da Elo, a Elo gosta de cantar ópera. Então, ela está lá no Coral Minas, ela toca piano e ela canta ópera. Ela gosta mais do musical. Olha isso, é família de artistas. É isso aí. E agora vamos conferir essa exposição maravilhosa. Realmente, são verdadeiras artistas. É uma sensibilidade suave e, de repente, intenso. Cada coleção traz coisas diferentes, surpresas e agulsa todos os nossos sentimentos. Então, assim, a gente, quando está com o cliente, a gente sabe que a gente vai ser muito bem acolhido pelas telas dela. Então, a gente tem muita segurança nisso, porque cada perfil do cliente vai se encaixar com uma tela dela. E nessa coleção nova, está surpreendente, porque a Ana trouxe a tela, a questão da maternidade, da visão, o que a gente traz dos nossos ancestrais. Então, tem aquela imagem da criança enraizada, o que sai, a flora, para cima da terra, como é visto. Então, e a Maísa está trazendo a questão da viagem de Marrocos, a palheta de cores. Então, está, assim, incrível, sensacional. Com esse queridíssimo arquiteto maravilhoso, Cássio Moraes. Mas, querido, prazer estar aqui com você, Cássio Moraes, que é marido da Ana Isméria. Bom, é a comunhão das artes, os artistas que se juntaram. Sou o marido da Ana Isméria e também o genro da Maísa, que é a mãe dela, que é grande artista plástica. E você, como arquiteto, como é que é esse olhar? Esse olhar para a arte, esse olhar de você que convive intimamente com essas artistas, como é que é ver as obras, como é que é para você, de uma maneira geral, juntar tudo isso? É muito interessante a gente perceber o ponto de partida das séries que elas focam no momento que elas pretendem fazer uma exposição. Então, assim, de repente é um olhar, uma viagem, um certo olhar na cidade, alguma percepção que isso consegue trazer toda uma inspiração para uma série toda. Então, desde, no caso, a minha sogra acabou de chegar do Marrocos, e parte dessa série aqui é muito baseada nessa viagem que ela fez. Reconhecer os antigos povos, né, que tem essa cultura africana, a cultura que vem um pouco dos árabes. Então, toda uma temática exótica ao que nós temos aqui no Brasil. Então, isso causa olhar que, a partir daí, elas conseguem fazer um trabalho em cima desse olhar. Que bacana! Agora, você, como arquiteto, né, como é que é a obra de arte dentro da arquitetura? Ela compõe a arquitetura? Quando você traz ela para o ambiente, é importante? Como é que é isso? É, no meu ponto de vista, a obra de arte tem que ter um significado para o cliente. Então, não é colocar um quadro que, ah, porque fica legal na parede, ou para encher a parede, ah, a parede está vazia, vamos colocar um quadro lá. Eu acho que tem que ter uma expressão de ter uma ligação com esse cliente. Então, a obra de arte em si, eu acho que já é suficiente para já dar vida a um espaço. Nada contra, eu acho que gravuras ou quadros simplesmente decorativos. Mas, é sempre importante, pelo menos, acho que toda a casa tem que ter pelo menos uma obra de algum artista de Ribeirão Preto, de outros estados ou internacionais, mas alguma coisa que desse uma ligação dessa obra para com o cliente. Olha, a sensação, eu vejo assim, o quanto elas são sensíveis com essas cores pastéis, né? E o quanto essas obras compõem os nossos projetos. Então, eu tenho, por exemplo, eu fiz um projeto que estou finalizando agora, tem uma obra delas assim, só ela na sala inteira, porque elas são obras grandes, então elas são muito sensíveis, a gente conversa o que precisa, elas fazem o que... E a gente vem buscar é aquilo que você pensou. Então, eu fico, assim, bem sensibilizadas com isso. A obra traz a alma para o ambiente e elas captam isso que a gente está pedindo, o que a gente está solicitando para elas. Então, elas têm uma sensibilidade incrível. E compondo essa exposição maravilhosa, a ceramista Renata Kuk. Querida, parabéns por esse trabalho maravilhoso, um trabalho que a gente vê de uma artista. Obrigada. É muito bom a gente ser, assim, admirada, não é verdade, Lelinha? Eu faço há 30 anos, né? Mas mudei para cá faz pouco tempo, então eu estou apaixonada por poder mostrar meu trabalho aqui em Ribeirão. Ribeirão é tão gostoso, indo em São Paulo, né? É uma paulistana que veio para Ribeirão Preto e hoje trazendo... Como é que é? Você cria coleções? Existe, assim, uma inspiração? Fala um pouquinho para a gente. Eu gosto de fazer peças grandes. Eu já fiz de todos os tipos, mas a minha paixão é fazer peça grandona, que enfeita uma mesa, uma sala, uma coisa. Porque eu fico sempre imaginando a minha casa como eu faria. Então, tem umas peças que eu gosto mais e aí eu fico repetindo, porque isso não dá para você. Você não muda o que está dentro de você, sabe? Você faz, 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 só para quando cansa. É muito engraçado isso. Eu vejo, assim, nos artistas em geral, eles têm uma fase e depois eles saem daquela fase e nunca mais voltam, né? Porque já saiu daquele pedaço. No meu, eu estou na fase do grande, na parte de fazer peças grandes. E são maravilhosas. E a gente nota que você trabalha com cores neutras. Você traz uma estamparia, estamparia não, é uma arte abstrata. É, é uma arte abstrata. Eu gosto das coisas muito. Eu não consigo sair desses tons de fende, não consigo sair desses tons de bege, de areia. Porque eu acho a coisa mais deslumbrante do mundo isso, entendeu? Eu faço algumas peças com alguns grafismos, mas nesse caso específico, o grafismo foi para homenagear uma amiga. A Maísa, que está fazendo aqui, ela me chama das amigas. E aí eu fiz as galinhas, que são as amigas, né? Foi isso. Mas eu acho bem gostoso. Então é isso, Lelinha. Eu gosto pra caramba de fazer. Estou fazendo aqui um tempão. E vai me visitar no ateliê que você vai ver coisas mais diferentes ainda. Bom, eu já sou super fã da Maísa Pets e da Ana Esmeria há muitos anos. Eu venho acompanhando o trabalho delas. Cada uma no seu estilo, cada uma com o seu gênero. A Maísa sempre surpreendendo, né? A gente vê. Ela sempre está em movimento. E a obra dela traduz esse movimento também. Você nunca vai ver uma coisa igual à outra. Eu, por exemplo, fiquei muito surpresa com esse trabalho aqui. Eu achei como que ela pega um pedaço de madeira que estava ali no ateliê e ela transforma numa obra. E a Ana Esmeria, cada dia mais maravilhosa, com as transparências na fotografia, imprimindo fotos e material que eu jamais imaginei que fosse dar o resultado que dá. Então, gente, se você ainda não veio, venha conferir, porque as duas são maravilhosas. E a Ana Esmeria